Fala meus amores, como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu trouxe ações que pra mim todo investidor que quer se aposentar e se aposentar bem merece um estudo na carteira. Inclusive eu vou falar isso que eu tenho aqui no vídeo pra você se aposentar, pra você ter bons dividendos, pra você ganhar dinheiro, pra você ver sua carteira crescer e segurança, principalmente, investir numa carteira que na minha opinião todo investidor tem que olhar pra ter uma estratégia de sucesso, uma boa estratégia. Agora, fica até o final, eu trouxe aqui dados completos, o porquê que eu acho que essas empresas devem ser avaliadas, mas antes, meu amor, eu vou pedir o seu like, tá certo? Dá o seu like, você me ajuda muito como forma de agradecimento pro YouTube passar pras outras pessoas esse vídeo, esse canal que é tão importante. Então, o seu like, criaturinha, já vem aqui também, se inscreve no canal. Carol, caí agora aqui no vídeo, tem um canal completo pra você. Então, já se inscreve e também ativa o sino para novas notificações, pra que você receba novos vídeos. Então, é, like, antes da gente começar o like, se inscreve e ativa o sino. Pronto. E um comentáriozinho da onde você tá falando, que a gente quer saber onde é curioso. Que lugar, que estado, que país a gente quer saber. É isso, meus amores. Nós temos uma meta aqui, meio milhão de seguidores. Nós estamos em 298 mil, mas isso é uma meta em dois meses, será que dá certo? É bom você ajudar, na verdade. Tem que se inscrever logo. Bota só um pouquinho, será? Só um pouquinho assim. Ajuda a gente. Mas, então, vamos lá, pessoal. Lembra, tem que estudar e sempre focar no longo prazo. A Bolsa de Valores, meu amor, foca no longo prazo. É foco pra você se aposentar bem. É foco pra você ir investindo. Ganha dividendo, reinveste. E ali você vai fazer um efeito bola de neve. Vai aumentando o seu patrimônio, tá certo? Tem que ter disciplina. Separa ali o dinheiro do seu mês. Esse dinheiro, Carol, vou pôr nas minhas ações, né? Na Bolsa de Valores. Vou diversificar. E faça isso. E lembre-se, meu amor, não cometa um erro grande. Que é só colocar o seu dinheiro em uma ação. Tá bom? Mas também não cometa o erro de colocar em 20 ações que você não conhece a empresa. Então, é a boa diversificação, bons ativos e saber estudar as empresas. Tá legal? Muita gente comete o erro de não saber nem o que a empresa faz. E você aqui no meu canal, eu vou puxar tua orelha, criatura. Porque você vai saber sim. Tá certo? Então, vamos lá sem enrolação. A primeira empresa, quem é? É o Banco do Brasil. Banco grande, banco resiliente. Um banco que tem aí, tá, desde 1808. Banco, ó, antigo. O agro pesado, o agro investe. A gente sabe que o agro carrega o PIB do Brasil. Então, Banco do Brasil. Tem mais aí de 15 mil postos de atendimento para o Brasil. Tá em todo lugar. A gente sabe, né, Reina? Aquele simbolozinho ali. Fato é, já sabemos que é o Banco do Brasil. Todo mundo sabe. E olha só, o banco tem 5.429 agências presente na maioria dos municípios. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nos dados. Põe no investidor 10. O que a gente vê aqui? Ele aí, o banco do nosso país, é o Banco do Brasil. A cotação, R$ 47,40. Ou seja, com R$ 50,00, você já compra uma ação. Com menos de R$ 50,00, você compra uma ação no Banco do Brasil. O Brasil teve valorização nos últimos 12 meses, R$ 39,63%. O PL da empresa, R$ 4,22. Ou seja, aproximadamente 4 anos para você receber o dinheiro que você investiu da empresa no seu bolso de volta. PVP abaixo de 1, mostrando desconto em R$ 0,83. Mostrando que o preço da ação está descontado perante o valor do patrimônio. E o dividendo de 9,43% pagou um bom dividendo. Agora, volta para mim. Vamos dar uma olhada em indicadores fundamentalistas. São os fundamentos. Esses fundamentos são muito importantes para você decidir se aquela empresa está boa. Se a saúde financeira dela é boa. Tá? E vários aqui. Vamos dar uma olhadinha em alguns. Põe na tela para mim, Rê. Olha lá o PL da empresa. 4,22. O que isso quer dizer? Volta para cá, vamos com calma. Preço da ação sobre o lucro. da empresa. Quando esse PL está em 4,22, significa de uma forma mais simples que você aí, investidor ou investidora, demoraria aproximadamente 4 anos para retornar o dinheiro que você investiu na empresa, excelente PL. O PVP mantém na tela agora em 0,83. Quando está abaixo de 1, mostra desconto. A gente vê uma margem líquida 12,67%. mais de 10%, ou seja, o dinheiro que de fato vai para o seu bolso, para o bolso da empresa, positivo. Olha ali, vamos ver aqui, dá uma olhadinha. O ROE, 19,71%. Volta para mim. ROE, acima de 10%, positivo. Porque o ROE é o retorno que você, acionista, tem investindo na empresa. A gente investe, a gente coloca o nosso dinheiro, mas a gente quer ter retorno. Então, o ROE acima de 10%, bom ROE. Volta aí para a tela, a gente vê aqui, lucro por ação, excelente, LPA ali, 11,23%. E a gente também vê aqui, o Dividend Yield aí dos últimos 12 meses, 9,43%. É um bom Dividend Yield, tá gente? Volta para mim. Porque Dividend é o lucro que você, acionista, ganha no bolso. A empresa fatura, a empresa ganha e fala, opa, vou distribuir com você, acionista. Bom Dividend Yield aí nos últimos 12 meses. E lembrando que o Banco do Brasil tem muito caixa, tá gente? É um banco que tem dinheiro, tem uma dívida super equilibrada, muito, acho sim que é um ótimo banco. É um banco que eu tenho em carteira sim, tem dedo do governo, mas na minha opinião é um banco exiliente. Vamos dar uma olhada nos dividendos. Põe para mim na tela, Rê. Olha o que a gente vê nesse gráfico. Remunera. E a média, se a gente vê em 5 anos, de 7,82%. E seguindo, a gente quer ver a receita e lucro. Porque a gente quer banco, né? A gente quer uma empresa, no caso o banco, que tem receita e tem lucro. E a gente vê que a receita sim, líquida, tá sempre ali positiva. Uma receita que inclusive em 2022 aqui subiu. E o lucro também, olha, constante, tem lucro. Tem lucro e tem receita. E tem dívida equilibrada. Então, para mim, um bom banco. Agora, me conta aqui. Você investe no Banco do Brasil? Coloca aqui embaixo. Você tem ações do Banco do Brasil? Comenta aqui embaixo. E a próxima empresa que a gente vai falar é a Transmissão Paulista, pessoal. Transmissão Paulista que está no setor de energia elétrica. Setor gigante. Setor super importante. E Transmissão, que é o setor que é mais necessário no ramo aí de energia elétrica. Nesse setor que é perene. Então, vamos falar um pouquinho da Transmissão Paulista? É considerada uma das maiores empresas privadas de transmissão do setor elétrico brasileiro. Por meio das suas atividades, de suas subsidiárias, a Transmissão Paulista tem 17 estados do país. Sendo responsável por aproximadamente 33% de toda a energia elétrica transmitida pelo Sistema Interligado Nacional. Volta para mim. 17 estados do país faz transmissão. Vamos dar uma olhadinha nos indicadores. Põe para mim na tela o investidor 10. Olha o que a gente vê. A cotação. 25,55. Opa! Com menos de 26 reais, você já é sócio aí da Transmissão Paulista. Valorização, nos últimos 12 meses, 13,35%. O PL em 7,11%. Excelente PL. Sete anos para você ter o seu dinheiro de volta. PVP abaixo de 1. A empresa é boa, consolidada e está descontada em 0,96. E o dividendo de 4,16%. E vamos dar uma olhada aqui nos indicadores fundamentalistas. A gente vê um PL bom. 7,11%. A margem líquida grande, boa. Acima de 10%, 43,32%. A gente vê aqui o dividendo de 4,16%. Volta para mim. Carol, mas o dividendo dos últimos 12 meses dela caiu. Pessoal, a Transmissão Paulista ganhou um processo. Vai receber um ajuste ali de tarifas que não entrou ainda para o bolso dela. Já ganhou, já vai entrar. Então sim, é uma ótima empresa. Tem bastante caixa. É uma empresa consolidada. É uma empresa que tem uma dívida equilibrada. Está certo? Porque é muito importante e paga bons dividendos. Então, vamos dar uma olhada? Coloca para mim na tela. Olha lá o histórico de dividendos. O médio em 5 anos, veja. 8,61%. O atual, 4,16%. Mas o médio em 5 anos, acima de 8%. E aí se a gente continuar, veja bem. Receita e lucro da empresa nos últimos 10 anos. Tem receita. Tem lucro. Não teve prejuízo. Prejuízo. E é uma empresa do setor perene. Tá, gente? Volta para mim. O que a gente procura? Empresa com lucro. Empresa com receita. Empresa com dívida equilibrada. E melhor ainda se pagar bons dividendos. Que é o caso aqui do setor perene. Que é a Transmissão Paulista. Agora vamos para a nossa próxima empresa. Mas antes. Você investe na Transmissão Paulista? Essa é uma empresa que muita gente tem na carteira. Muita gente tem. Quer apostar? Você aí investe. Coloca aqui embaixo. Hashtag invisto. Se você investe na Transmissão Paulista. Eu tenho certeza que muita gente investe. Vamos para a próxima empresa. Que é quem? A Porto Seguro. A Porto Seguro é uma empresa no ramo financeiro. Com foco em seguros patrimoniais e de automóveis. Também atua com produtos financeiros e outras linhas de seguros além de serviços. Porto Seguro possui cerca de 10 milhões de clientes. Em 2018 o lucro líquido foi de 1,3 bilhão. Volta para cá. Porto Seguro. Muita gente. Seguro, pessoal. Você paga mesmo se você não utiliza. Veja bem. Às vezes você tem um carro. Você está pagando o seguro. Pode ser que você nem utilize, mas você está pagando. Ou seja, a seguradora ganha dinheiro. Mesmo muitas vezes não utilizando. Não tem o sinistro. E a mesma coisa serve para convênio, por exemplo. Então quer dizer. Mais de 10 milhões de clientes. É uma empresa consolidada. É uma empresa que muita gente conhece. E está num setor que, na minha opinião, é muito necessariamente importante ter seguro. Está certo? Vamos dar uma olhada aqui nos indicadores. O que a gente vê? Cotação, hoje 27,70. Valorizou, nos últimos 12 meses, 46,76%. Um PL muito bom de 13,86. PVP em 1,65. Dividend Yield em 2,57%. Se a gente olhar os indicadores aqui, a gente vê o PL 13,86. É um bom PL. Veja, a gente vê aqui, ali embaixo, receita de 5 anos crescente. 10,48. A empresa cresce. A dívida líquida sobre patrimônio negativa em 0,49. Volta pra cá, Carol, a empresa está devendo muito, está negativa. Não. Significa que a empresa está com a dívida equilibrada. A empresa não tem dívida, está com caixa ok. Isso é muito importante. Tá, gente? A gente vai ter dívida líquida sobre ebítida. Carol, está negativa em 3,91. Excelente. A empresa não tem dívida. Então, quer dizer, a empresa que tem bom caixa, é uma empresa lucrativa, é uma empresa que cresce, está crescendo receita. E dívida negativa, não tem dívida praticamente. Então, empresa super resiliente. E aí, volta pra tela, se a gente vê o dividend yield, olha lá o atual, 2,57, mais o médio ali nos 5 anos, 4,78%. E se a gente continuar e ver aqui a receita, põe pra mim na tela, tá aí na tela, olha a receita e lucro. Nos últimos 10 anos, a empresa tem receita, tem lucro. Isso é super importante, como eu falo pra vocês. Volta pra mim, tem receita, tem lucro. E isso é super importante em uma empresa. Além disso, dívida equilibrada e tem caixa. E aí, vamos para a nossa quarta e última empresa, que é quem? A Vivo, a Telefônica, que é um setor perene. Todo mundo precisa também de telefonia. Vamos falar um pouquinho? Olha só. A Telefônica Brasil S.A. é uma empresa de telecomunicações com atuação em âmbito nacional. A companhia trabalha com produtos como voz fixa e móvel, banda larga fixa e móvel, ultra banda larga, dados e serviços digitais, TV por assinatura e TI. Ela é a detentora da operadora Vivo. Volta pra cá. Todo mundo conhece internet, todo mundo usa. Antigamente, a gente usava aqueles telefones, orelhão, aquele que discava, sabe? A boinha. Hoje não. Hoje tem celular, tem internet. E a gente sabe, sim, que a Vivo domina muito o mercado. A Telefônica tem um bom espaço. Então, olha lá, né? Vamos falar um pouquinho dos indicadores. Põe na tela pra mim. O que a gente vê aqui, Vivo, né? VI, VP3. A cotação hoje, 42,66. Nos últimos 12 meses caiu. 0,44% a valorização. O PL, 15,69. PVP em 1,03% e dividendo de entrega ali, 5,01%. Se a gente olhar alguns indicadores, a gente vê o quê? Margem líquida, 8,99%. Eu gosto de empresas acima de 10%, mas a Vivo promete ser uma das grandes pagadoras de dividendos esse ano. O que a gente vê aqui? Dívida líquida sobre patrimônio, 0,19. Dívida super equilibrada. Dívida líquida sobre EBITDA, 0,64. Super equilibrada. A gente vê aqui, a empresa tem um crescimento de receita de 12,97%. Então, a gente traz aqui alguns indicadores. Telefonia é setor perene. A Vivo tem um market share enorme e promete ser, é promissora pra ser uma boa pagadora de dividendos. De 2024 pro longo prazo. Tá fazendo um bom trabalho. Tem feito ali, né? Reajustes nos gastos. Então, ou seja, tá gastando menos, tá ganhando mais. Vivo que, inclusive, os analistas estão recomendando para ser promissora de pagamento de dividendos. E aí, quando a gente vê aqui embaixo, a gente dá uma olhadinha na receita. Olha só no gráfico. Receita líquida constante em crescimento, né? Nos últimos 10 anos. Apresenta lucro também constante, crescendo. Então, sim, volta pra cá. Telefônica que é, na minha visão, um setor perene. Um setor que todo mundo utiliza. E tem expectativa muito positiva para o aumento de dividendos, segundo os analistas. Tá certo, meus amores? Lembrando, não é, né? O vídeo é um caráter educativo. A gente traz dados, tem outras empresas. Tem milhares de empresas, milhares de dados. Mas a gente traz aqui pra vocês indicadores importantes. Então, essas são as quatro empresas que, na minha visão, vale a pena sim. Merece sim um estudo para você se aposentar. Para você colocar aí na sua carteira, na sua previdência, na sua carteira de ações para longo prazo. Comenta aqui embaixo comigo, antes da gente acabar o vídeo. Qual empresa você acha que tem que ter na sua carteira para se aposentar? Qual empresa você fala, Carol, essa eu vou levar para a minha aposentadoria até o final. Ela vai comigo até o final da minha vida. Não largo, não vendo qual é essa ação. Comenta aqui embaixo no vídeo. Tá certo, meus amores? Um grande beijo de luz, eu sempre falo. Boa Brasil! Quem investe no futuro agradece, criatura! Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.